Você viu? Delatou nada, olha nós aqui de volta. Ei compadre, vamos tocar o barco. É isso aí compadre PC, o pessoal quer moda boa de primeira qualidade. Hoje nós estamos aqui com a turma de Uberaba, uma turma selecionada. Isso, quero mandar um abraço aqui, dedicar o programa de hoje, o compadre Elcio e o comadre Madalena que está nos prestigiando aqui. Muito obrigado pela presença. Graças a visita maravilhosa e quero mandar um abraço aqui para o compadre Serginho, lá no bairro Novo Horizonte, na cidade de Pátio de Minas, todo domingo está lá ligado com o coração sertanejo. Ao pessoal de Pátio de Minas, um grande abraço a vocês. Alô Fernanda, aquele abraço do padrinho aqui, tá? Eu sou abraçando a capital do Zebu. Pessoal de Uberaba, nosso abraço, Xande Barreto, meu grande amigo. Maroninho, Maroninho. Com vocês, aqui e agora. O petróleo está subindo, está ficando danado. Eu não posso abastecer, o meu carro está parado. Eu não tenho mais dinheiro pra comprar a gasolina. Eu não sei como que eu faço pra ir ver a menina. Baixa a gasolina. O preço que está custando não posso ver a menina. Quando a saudade apertar, vai ser o jeito que tem. Vou pedir uma carona pra ir ver o meu bem. Estando ao lado dela, seja lá o que Deus quiser. Se eu não pegar carona, eu acabo indo a pé. Baixa a gasolina. O preço que está custando não posso ver a menina. O petróleo está subindo, está ficando danado. Eu não posso abastecer, o meu carro está parado. Eu não tenho mais dinheiro pra comprar a gasolina. Eu não sei como que eu faço pra ir ver a menina. Baixa a gasolina. O preço que está custando não posso ver a menina. Compadre Maroni, compadre Maroni, aqui no programa Coração Sertaneiro e fracionando a coisa. Pois é. Quer aproveitar aqui e mandar essa moda aqui no compadre Maroni, compadre Maroni. O doutor Walter, advogado aí de Uberaba. O doutor Dorvalina, a dona Lica e todos os familiares. A família Simões, está aí Uberaba. A Aline e todos os colaboradores da Estilo. O Edilson, o NBC. Lázaro, lá de Bambuí. E o Zé Lázaro. Oh, Zé Lázaro. Ei, compadre, Zé Lázaro. O Coração Sertanejo agradece pela parceria aos boxes Comercial Barão, Selecta e Comercial Novo Horizonte da Seasa de Uberlândia. Ei, compadre, está acabando a bateria aí? Está não, compadre. É a bateria que está mil por cento. Está igualzinho a bateria do compadre. É, vamos aproveitar aí que está acabando a gasolina. Acabando a gasolina e vamos pô. Se você estiver precisando de uma bateria, cena baterias lá na rua Imbaúvas, 1450, loja 8 no bairro Planalto. As melhores marcas de bateria de todas as aplicações para você. Cena Baterias, ligue 24 horas, 3210-2990, 3210-2991. Assistência 24 horas com baterias Kral e Eliar. 24 horas, você pode confiar. Cena Baterias, Avenida Imbaúvas, 1450, loja 8, bairro Planalto em Uberlândia. Uberlândia, Minas Gerais. Vamos de moda com eles. Chão deitado. Eu aproveito para abraçar com a Irlandinha. A Irlandinha está aqui filmando, ela vai levar para o Uberlândia registrado. Mais uma moda do Maroni Maroni para você. Eu apanhei, mas aprendi, levei muito tombo, mas eu levantei. Estou seguro na mão de Deus, tropecei e não caí. Os meus amigos me deram a mão, com a força da imaginação. Novos caminhos irei seguir. Meu Deus poderoso, muito obrigado por ter me dado a inspiração. Oh, meus amigos, com fé em Deus e a Nossa Senhora, Atravessei-os com a arrancada e pisei firme do outro lado. As ondas sonoras transitam no espaço, levam a nossa voz até o Criador. Para agradecer o dom de cantar e também levar mensagens de amor. O poeta escreveu esses versos, através dessa poesia, conseguiu nossa estrela brilhar. Ai, eu estou feliz, interpretando essa linda canção. Oh, meu Deus poderoso, muito obrigado por ter me dado a inspiração. A força do poeta. É Maroni e Maroninho aqui no Coração Sertanejo. Trazendo essa mensagem bonita da cidade de Uberaba. E a Kumari Landinho oferecendo aí para o Gibraí de família, a Adir de família, Eliane de família, todo mundo do Uberaba que está escutando e vendo nós. Beleza, porém. Tá coisa boa, hein, compadre. Compadre Maroni, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, PC. Mais uma vez, a gente queria agradecer de coração essa colhida. Muito obrigado pelo carinho. Você é um irmão. Alô, obrigado, igualmente. Obrigado, Arimatéia. Obrigado você, compadre. O padre Maroni é outro irmão. Isso aí. Muito obrigado. Essa moda que nós cantamos, nós oferecemos o Triângulo Mineiro e para todo Uberaba bom, né? É isso aí. Olha, gente, daqui a pouquinho, vocês não saem daí, viu? Nós vamos agradecer aqui a presença do compadre Maroni, compadre Maronim, que veio aqui prestigiar a nossa festa. Nós vamos agora para o Meleiro. É rapidinho, é já aqui na voltão, né, compadre? Mas daqui a pouquinho, vocês não saem daí, que vai ter para vocês Potiguar e Potina. É, Duplão, apaixonado, hein? Quando está com os elados, perdeu aqui em Uberlândia. É? Deixa eu achar. Essa é outra história. Outra história. Até já.